Leitura em som maior apresenta Serenidade de Aquiles Vivacqua do livro Serenidade Narrado por Fabiano Moraes Serenidade Os bancos debaixo das árvores são macios. Há um sabor de frutos maduros nos lábios molhados das visitas. O pomar é como uma bandeja de terra roxa onde brilha o amarelo polido dos maracujás entre a folhagem lustrosa. E as jabuticabeiras são como taças verdes espumejando de zumbido de loiras asas de abelhas. Entre a palestra serena das visitas, no pomar tranquilo, a sombra amívia das mangueiras adstringentes sob a poalha luminosa do sol, Todas as horas mineiras são boas e simples. Leitura em som maior. O som da sua leitura.